Vamos conversar com o delegado do caso lá em Bombinhas, o caso que chocou a cidade e parece que tem novidade, né? Infelizmente a vítima acabou morrendo, né? E esse caso ganha repercussão. Bom dia, delegado! Seja bem-vindo ao nosso Visor Manhã! Bom dia, é um prazer estar à disposição, trazer informações para a população. É o doutor Ricardo Melo, da delegacia de Bombinhas, que é o responsável por aquele caso assombroso, pavoroso, do cidadão que foi apanhado, estuprando a enteada e esfaqueou a mulher. Esse caso ficou ainda mais grave, né doutor? Conta pra gente. Pois é, infelizmente, né? Essa manhã a gente recebeu a notícia de que a vítima da tentativa de feminicídio até então, ela infelizmente é uma mulher guerreira aí que estava, apesar da gravidade dos fatos, né? Foi esfaqueada mais de sete vezes, ela infelizmente veio a óbito, né? Ela passou por diversas cirurgias, a gente já sabia desde a data dos fatos que a situação dela de saúde era bastante grave, né? Os médicos davam pouquíssimas esperanças, infelizmente, para a família, mas ela foi uma guerreira até o final, mas infelizmente essa manhã a gente recebeu essa notícia de que ela não conseguiu resistir mais à situação dela e veio a óbito, né? Uma situação bastante grave que aconteceu aqui, associada agora, né, a um feminicídio, né? Um crime consumado, que com certeza agrava mais a pena, com uma situação de estupro que vinha acontecendo há bastante tempo aqui na cidade de Bombinhas. O doutor, e o cidadão, ele está guardado, esse cidadão, ou ele está no convívio da sociedade? Opa! A gente, logo depois dos fatos, a gente tomou conhecimento naquela madrugada de sexta para sábado, a gente deslocou o local, fez diversas diligências para apurar e também para localizar ele, mas a gente não conseguiu localizá-lo naquela madrugada. Durante todo o dia de sábado, a gente recebeu diversas informações, denúncias, a população querendo auxiliar, havia alguém nas proximidades parecido com o autor, mas ainda assim a gente não conseguiu localizá-lo. À noite de sábado, a gente recebeu informações de que ele poderia se apresentar na delegacia, acompanhado por advogado, e não havia mais situação de flagrante que permitiria, então, a prisão dele. E ainda naquela madrugada, a gente de novo representou pela prisão preventiva dele, ele se apresentou efetivamente no domingo, pela manhã, na delegacia, e também com o apoio do Ministério Público, do Judiciário, de manhã, logo cedo, foi expedido o mandado de prisão preventiva para ele, e a gente conseguiu, daí, prendê-lo, para que ele não saísse pela porta da frente depois de um fato grave, como esse que aconteceu na cidade. E aí ele foi preso, e desde então, permanece preso, respondendo a esse processo. E a menina, nesse caso, doutor, está recebendo algum tipo de atendimento? A menina que era escuprada, ela teve algum tipo de atendimento do Ministério Público, do Estado? O senhor sabe de alguma informação a respeito disso? Isso, ela está passando por acompanhamento psicológico, né, porque realmente é uma situação bastante grave, e que vai levar um trauma para ela, com certeza, para o resto da vida, mesmo porque logo depois dos fatos, a gente, acompanhado pelo conselho, a gente procedeu a uma escuta da menina, né, para identificar um relato livre, o que ela pudesse trazer sobre os fatos para colaborar com a investigação. E há mais de três anos, né, segundo a gente conseguiu inferir, isso já vinha acontecendo. A menina tinha 13 anos, então, por volta dos 10 anos de idade, isso já vinha acontecendo. Então, é um trauma que ela já vinha carregando, e que naquela noite ela só teve coragem, realmente, de chamar por socorro para a mãe que estava dormindo no quarto ao lado, porque ele sempre ameaçava ela, segundo o relatado, se ela chamasse alguém, se ela pedisse socorro, ele iria matar a mãe dela, né, e aí naquela situação, depois de abusar da menina, de manter relação sexual com ela, ele tentou estrangulá-la, tinha uma espécie de fio com dois canos nas extremidades, ele atacou a menina, isso depois ainda da relação sexual, e ela tentou com os próprios braços se defender, e aí impediu com que ele prosseguisse, e aí nisso foi então que ela começa a berrar desesperada por apoio, por socorro, a mãe chegou ao quarto e perguntava o que está acontecendo, e aí ele pega uma faca e desfere diversos golpes, né, infelizmente agora ela veio a óbito em razão dessas graves lesões que tinha que haver sofrido, e a gente até durante a investigação, a gente concluiu que além da situação de estupro, que ele também vinha praticando há bastante tempo, ele havia premeditado o homicídio da vítima do estupro, ele já, naquela circunstância, ele mesmo culpou a vítima, né, por olha o que tu está fazendo com a minha vida, olha o mal que tu me causou, e aí nisso ele vai tentar estrangulá-la, e a gente dias após, até esse fato, a gente, pelos proprietários da residência que reassumiram a posse sobre aquele imóvel, eles nos noticiaram, a gente esteve no local, e constatou que a janela do quarto da vítima, ela tinha uma telinha, e a telinha estava cortada, rente à janela, e a parte externa daquele quarto é uma área lateral com o vizinho, com a extrema, que dá menos de meio metro de distância, que não tem acesso para outro local, é um paredão já do vizinho, e essa área lateral é acessada apenas ali pela janela, e a janela já com a telinha dela cortada, havia um buraco feito pelo autor de aproximadamente um metro e meio de comprimento, ali mais de cinquenta centímetros, mais de meio metro de profundidade, e por toda a dinâmica do fato que aconteceu, a paz estava ali, a gente acredita que além de estuprar, depois de estuprar, ele premeditou, ele iria matar a menina, e só não conseguiu, porque ela conseguiu reagir a tempo, chamar por apoio, que a mãe veio socorrê-la, e acabou gerando o homicídio da mãe da vítima do estupro. Eu diria que não dá para chamar de doente um cidadão desse, tem que chamar de animal mesmo, jogar na cadeia e trancar, trancar e jogar fora a chave, o mínimo, o mínimo que se faz com um cidadão desse. Mas como é que fica a questão processual agora, doutor? O senhor vai ter que refazer alguma coisa do inquérito, porque muda de tentativa para feminicídio efetivamente, e vocês entregando esse inquérito para o Ministério Público, para a Justiça, termina aí o trabalho de vocês? Isso, na verdade a gente já concluiu esse trabalho, o inquérito ele tramitou durante dez dias, então foi encaminhado ao Judiciário com a conclusão desse trabalho de investigação, inclusive com essa situação dessa tentativa também de feminicídio envolvendo a vítima do estupro, a menina, e o processo já está em andamento, ele já está sendo processado em relação a esses fatos. Agora, infelizmente com a morte da vítima, esse homicídio passa a ser consumado, e ele o responde então por esse crime mais agravado. É até importante porque tu mencionou essa situação dessa patologia, desse comportamento voltado a crime dessa natureza, que geralmente os autores, eles realmente têm um comportamento dessa natureza, a gente após a prisão do autor, identificou um caso em uma pessoa próxima, um homem próximo a esse autor, que já tinha mais de 40 anos, ocorrido há mais de 10 anos atrás. Na época era um menino, uma criança de 5 anos de idade, ele, o autor, ofereceu em troca de doces para o menino, para que ele fizesse sexo oral no autor. E, obviamente, a criança de 5 anos não entendia a gravidade desse comportamento, somente depois, na escola, nas aulas educativas em relação à questão sexual, é que entendeu, anos depois, que aquela situação que havia acontecido com 5 anos de idade, era uma situação errada. Só que, entretanto, em razão de vergonha, por noticiar esses fatos, havia guardado para si essa situação, não tinha noticiado, comunicado para ninguém da família, e agora, depois da prisão, depois de todos esses fatos que vieram à tona, inclusive ele se sente culpado por tal, por não ter noticiado, e, de repente, ter evitado que acontecesse um crime grave, novamente, envolvendo um familiar, é que ele registrou esse fato, e a gente está, daí, também, apurando essa situação para ser, realmente, confirmado, responsabilizar também o autor. É o único caso envolvendo o autor, doutor, ou tem um outro tipo de passagem, assim? É, então, ele não tinha nenhum registro policial anterior, geralmente, os crimes dessas naturezas, os autores, eles são cidadãos que estão no convívio normal, não tem passagens policiais, não são aquele criminoso violento, com o que a gente está acostumado no dia a dia, e ele não havia nenhuma passagem policial. E, realmente, somente após essa situação, é que acabou acontecendo de vir à tona, num fato, um episódio que demonstrava já o comportamento dele, voltado para essa patologia associada a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Hoje é dia da mulher, eu separei até uma mensagem para passar no final do programa, e eu sempre digo aqui, doutor, depois que a gente noticia esse tipo de crime, que é importante que a mulher olhe bem para a pessoa que está do lado dela, e que se o cara é violento e ele tem atitude estranha uma vez, é muito provável que vai se repetir a segunda, a terceira, e que ela não tem como aceitar aquilo como normal em função de uma questão, muitas vezes, de proteção, de convívio matrimonial, uma questão de, ah, se eu largar dele, como é que eu vou viver? Ela tem que procurar ajuda, e eu tenho falado isso muitas vezes, e cada vez mais fica muito claro que o cara que tem uma atitude violenta uma, duas vezes, ele vai continuar repetindo isso, e o melhor caminho para a mulher é sempre cair fora, encontrar uma forma, denunciar, e isso tem ficado muito claro. Isso, e a gente, nos grandes desafios da polícia, a nossa atuação, inclusive, em rede, com esse objetivo, é romper o ciclo de violência, porque realmente ela está numa situação de violência, seja uma violência patrimonial, seja uma violência moral, e ela nutre, por diversas vezes, uma necessidade, uma demanda, seja porque tem um apego afetivo, seja porque depende financeiramente também do companheiro, e ela não consegue, então, se desvincular dessa situação. É muito comum, infelizmente, as mulheres procurarem, por exemplo, numa situação de violência mais grave, a delegacia, registram essa ocorrência, chegam a pedir, formalizar um requerimento de medida protetiva, para que aquele agressor, ele não tenha mais contato com a vítima, mas, posteriormente, em razão desse ciclo de violência que a gente não consegue, apesar da atuação em rede, romper, ela volta ao agressor, volta àquele ambiente de violência, por uma promessa de que aquilo foi um episódio único, foi uma situação extrema, e, infelizmente, isso volta a acontecer, e o nosso desafio, do nosso trabalho diário, em relação à atuação, no âmbito de violência doméstica, é conseguir ter êxito, para romper esse ciclo de violência, seja atuando, para que a mulher tenha mais capacidade, de entender a sua importância naquela relação, que é uma relação abusiva, então, realmente, é algo bastante complexo, no nosso dia a dia de atuação, mas que, com essa conscientização maior, em relação ao entorno desse tema, a gente consegue melhorar esses nossos índices. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso jornal, dizer que as portas estão abertas aqui, sempre que o senhor quiser passar uma informação nova, a respeito dos casos que têm acontecido aí na região de Bombinhas, e em outros casos que o senhor atuar também. Muito obrigado, viu?